Os times paulistas tem dominado o campeonato brasileiro nesta década. O Corinthians foi o campeão em 90, o São Paulo em 91, o Palmeiras em 93 e 94. Pra manter essa hegemonia, o futebol paulista volta a contar com um pelotão de respeito. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Portuguesa, Guarani, Bragantino e o União São João de Araras vão à luta. Só que desta vez decidiram apostar em soluções baratas ou caseiras. Mas os torcedores podem esperar novidades. Jogadores revelados na Supercopa de Futebol Júnior já estão sendo preparados para as equipes principais. Agora o Grupo B, esporte portuguesa no Recife. Primeiro tempo, o time paulista joga de branco e ataca pela esquerda. Jefferson fez boas defesas no chute nizinho e a portuguesa perdeu a oportunidade de abrir o marcador. O Leão então foi pra cima, Alex chutou, mas Neneca espalmou. Esporte zero, portuguesa zero. O técnico Levir Pupi, campeão mineiro pelo Atlético, estreou na portuguesa. Portuguesa e Goiás, João Paulo desce pela esquerda, acompanhe. Ele chuta cruzado pra Sandoval e ele completa, completa de direita, 1 a 0 Goiás. O empate da portuguesa, Zé Roberto cruza, Flávio desvia e Tiba manda pra rede. Tá aí, 1 a 1. O gol da virada, veja, Betinho toca pra Flávio que manda a bomba da entrada na área. Que gol, final. Portuguesa 2, Goiás 1. Três jogos e nove pontos. A portuguesa está em segundo, bem distante do líder, com quatro pontos. Em terceiro, Vasco, três pontos. E em quarto, o Esporte Recife, com dois pontos ganhos. Bom jogo no Mineirão, Atlético e Portuguesa. Jogada ensaiada, bem tramada. Golaço de Flávio, de cabeça, portuguesa 1 a 0. Renaldo, de pênalti, empata para o Atlético, 1 a 1. A virada do Atlético, Canela chuta de longe, Neneca não segura. Renaldo tenta, mas Zé Cairo, com classe e estilo, que marca o segundo gol do Atlético, 2 a 1. Mas no final, Tiba, também de pênalti, no cantinho, fecha o placar. Atlético 2, Portuguesa 2. Portuguesa e Vasco fazem um jogo de seis gols no Parque Antártica, 3 a 3. E uma jogada genial do lateral Zé Roberto, da Portuguesa. Ele rouba a bola na defesa, sai driblando todo mundo, avança pela intermediária, e manda uma bomba no ângulo do gol de Carlos Germano. Um golaço, um golaço que vale a pena ver de novo. E o jogo só não teve mais gols, graças às defesas de Carlos Germano, goleirão vascaíno. Primeiro com o pé no chute de Leandro. Depois, mostrou que está com os reflexos apurados, defendendo o chute de bate-pronto de Leto. No Rio, a Portuguesa quebrou a invencibilidade no Fluminense e no Brasileirão. É Dinho cruza na direita e Leto se antecipa ao goleiro Wellerson para marcar de cabeça. E é esse aí o placar final, você revê o gol agora por trás. Fluminense ainda líder do grupo B, 0 Portuguesa 1. No canindé em São Paulo, a Portuguesa recebeu Santos. Giovani passa e Robert faz 1 a 0 Santos. No segundo tempo, Giovani invade a área pelo meio e chuta no canto. 2 a 0 Santos. A Portuguesa teve este pênalti a favor. Betinho bateu, mas Zedinho defendeu. Final Santos 2, Portuguesa 0. Em Araras, União São João encara a Portuguesa. O veterano Eder faz o cruzamento. Israel tenta de cabeça, mas acaba marcando com o pé direito. 1 a 0, União. Segundo tempo, Olindo bate a falta para Israel. Agora de cabeça a completar. União São João 2, Portuguesa 0. Primeira vitória do União no campeonato. O jogo com o maior número de gols aconteceu no canindé. Portuguesa 5, Bahia 2. 7 gols no total. O último gol da Lusa foi do lateral Zé Maria com chute forte, cheio de efeito. Hoje em Porto Alegre Internacional e Portuguesa no Beira Rio, pênalti de branco em Zé Maria. Tiba vai lá, cobra, faz o gol e deixa a Portuguesa também na luta pela vaga. Final do jogo, Portuguesa 1, Internacional 0. Certeza mesmo, é que o empate termina com as chances dos dois times nesse primeiro turno. Juninho invade a área e toca para Caio, que desvia de Veneca. Zé Roberto ainda tenta, mas não consegue evitar o gol. Final, São Paulo 1, Portuguesa 0. Portuguesa e Corinthians no canindé. Segundo tempo, Júlio César chuta de virada. É o gol da vitória, Corinthians 1 a 0. Já o Bragantino gosta de ser o terceiro da fila. Terceiro no primeiro turno, terceiro no segundo. E é claro, 3 a 0 na Portuguesa. Em Bragança Paulista o ditado está na moda. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Em Chapecó deu Portuguesa que também saiu na frente contra o Grêmio. Aos 24 minutos com este forte chute de tiba. No segundo tempo, logo aos quatro minutos, Paulo Nunes empatou para o time de Porto Alegre. Aos 21, Roger tentou desarmar Leto e fez contra. Portuguesa 2 a 1. Aos 29 minutos, um golaço de Betinho, que pintou bonito o zagueiro e bateu com categoria. Portuguesa 3 a 1. Aos 33 minutos, Paulo Nunes marcou de novo para o Grêmio. Mas a Portuguesa, mesmo com nove jogadores, conseguiu segurar a vitória. Final, Portuguesa 3, Grêmio 2. O som foi de Túlio. E o gol de quem sabe, Túlio vai autorizar o Lincoln. Autorizou, bateu e o gol. Gol do Botafogo. Quem foi? Túlio, o cruel. Mas o privilégio de errar não era só da Portuguesa. A defesa da Lusa para, Paulinho domina e passa para Marcelo. O vice-artilheiro do campeonato domina mal e Neneca salva para escanteio. Agora, Marcelo faz ótima jogada pela direita. Em velocidade, ele vai no fundo e cruza. Paulinho McLaren chega atrasado no lance. No segundo tempo, a Portuguesa começa com mais uma chance. Luizão de frente para o gol cabeceia por cima. Agora, capitão bate falta com violência. Dida, bem colocado, coloca para escanteio. E o lance mais bonito do jogo e a melhor oportunidade foi do Cruzeiro. Paulinho McLaren toca de calcanhar tentando um golaço. Reveja o toque de calcanhar do centroavante do time mineiro. Final. No Carindé, logo a três minutos, Luizão fez um a zero para a Portuguesa. O Paysandu reagiu no segundo tempo e chegou ao empate com o lateral Lelys de cabeça. Mas um minuto depois, Betinho desempatou e garantiu a vitória para a Lusa. Final, Portuguesa 2, Paysandu 1. Vitória e Portuguesa na fonte nova. Dedimar bate pênalti e faz. Vitória 1 a 0. Leto limpa a jogada e chuta forte. Lá, lá onde a coruja dorme. Golaço, 1 a 1. Zé Maria gosta da brincadeira e imita Leto. Limpa a jogada, mira o ângulo e acorda a coruja. Branco faz 1 a 0 na Portuguesa. Boa jogada de Rodrigo. Cabeçada de Aloysio e viagem perdida de Neneca. Flamengo 1 a 0. A Portuguesa empata na jogada ensaiada. Zé Maria levanta. Jorginho Zaguerão manda longe de Emerson. 1 a 1, placar final. Palmeiras e Portuguesa no Parque Antártica. Tininho domina, se livra dos zagueiros, toca para Flávio. Ele marca, Portuguesa 1 a 0. Flávio marca de cabeça, chope nela, 2 a 0, Lusa. No segundo tempo, depois do escanteio, Antônio Carlos toca de cabeça também. Nilson completa. Final, Palmeiras 1, Portuguesa 2. E o pau comeu na bolsa de apostas do Japão. A briga foi entre os torcedores que perderam dinheiro apostando no Vasco e no Flamengo para ver quem foi pior no Brasileirão. A pancadaria não tem hora para acabar.